Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Agora, aproveite o vídeo. Uma das coisas mais fáceis que há é fazer uma pergunta. Provavelmente, alguns estiveram pensando que pergunta iriam formular enquanto eu falava. Estamos mais interessados em nossa pergunta do que em escutar. Terá que fazer perguntas sobre a gente mesmo, tão aqui como em qualquer outro lugar. É muito mais importante fazer a pergunta correta do que receber a resposta. A solução de um problema reside na compreensão do problema. A resposta não está fora do problema, a não ser no próprio problema. Não podemos ver o problema muito claramente se estamos preocupados com a resposta, com a solução. A maioria de nós desejamos resolver o problema sem investigá-lo. E para investigá-lo devidamente, é preciso ter energia, intensidade, paixão e não a indolência e a preguiça que padecemos quase todos nós. Já que preferimos que alguma outra pessoa o resolva. Não há ninguém que vá resolver nenhum de nossos problemas, sejam políticos, religiosos ou psicológicos. Temos que ter muita energia, paixão e intensidade para olhar e observar o problema. E então, ao observá-lo, a solução surge muito claramente. Isso não implica que vocês não devem fazer perguntas. Pelo contrário, tem que as fazer. Devem duvidar de tudo o que se é dito, sem importar quem o divulga, inclusive o que o fala. Existe o perigo de cair na introspecção ao dirigir o olhar a nossos problemas pessoais? Por que não tem que haver perigo? Há perigo ao cruzar a rua? Quer você dizer que não devemos olhar porque é perigoso fazê-lo? Lembro que uma vez, se me permite relatar um caso que serve de exemplo, um homem muito rico veio nos ver e disse Sou muito, muito sério e estou interessado no que você diz e desejo resolver todos os meus problemas. Isto e os de mais à frente Vocês sabem as tolices de que fala a gente E disse Muito bem, senhor, investiguemos isso E falamos Voltou várias vezes e depois da segunda semana veio e me disse Tenho sonhos horríveis, espantosos E me parece ver que tudo o que me rodeia desaparece Que todas as coisas se vão E acrescentou Provavelmente isso é o resultado de inquirir dentro de mim mesmo E vejo o perigo que isso representa Após, não voltou mais Todos queremos estar salvos Seguros em nosso pequeno mundo O mundo da ordem bem estabelecida Que é a desordem O mundo de nossas relações particulares Que não desejamos que se perturbem A excludente e estreita relação entre marido e mulher Em que há desdita desconfiança Temor Perigo Ciúmes Ira E domínio Existe uma maneira de olhar dentro de nós mesmos Sem medo E sem perigo É o olhar sem condenação Nem justificação Simplesmente o olhar Sem interpretar Sem julgar Sem avaliar Para isso a mente tem que estar Ansiosa de aprender Mediante a observação do que realmente é Que perigo há no que é Os seres humanos são violentos Isso é uma realidade O que é E o perigo que provocaram no mundo É o efeito dessa violência É o resultado do medo O que tem de perigoso em observá-lo E em tratar de estipar completamente esse medo De tal maneira Que possamos criar uma sociedade diferente Com diferentes valores A grande beleza na observação Em ver as coisas como são Psicológica Internamente O qual não quer dizer que alguém aceite as coisas como são Nem tampouco que as rechace ou deseje alterar o que é Porque a mesma percepção do que é Gera sua própria mutação Mas um Deve conhecer a arte de olhar E a arte de olhar Nunca é introspectivo ou analítico Mas sim consiste simplesmente Em observar sem opção alguma Não existe um medo espontâneo Chamaria você medo a isso? Quando você sabe que o fogo queima Quando vê um precipício É medo afastar-se? Quando se aparta ante um animal selvagem Uma serpente É isso o medo ou é a inteligência? Essa inteligência pode ser o resultado do condicionamento Porque você foi condicionado aos perigos de um precipício De outro modo poderia cair E isso seria o final Essa inteligência que lhe adverte Que tome cuidado É medo essa inteligência? Mas é essa inteligência que funciona Quando nos dividimos em nacionalidades Em grupos religiosos Ao nos dividir entre você e eu Nós e eles Atuamos com a inteligência? O que opera nessa divisão? O que ocasiona perigos? O que separa as pessoas? O que provoca guerras? É inteligência em ação Ou é medo? Isso é medo Não inteligência Em outras palavras Nos fragmentamos Uma parte de nós atua Se for necessário Inteligentemente Como quando evitamos um precipício Ou um ônibus que passa Mas não somos o bastante inteligentes Para ver os perigos do nacionalismo Os perigos da divisão entre os seres humanos De maneira que uma parte de nós Uma parte pequena é inteligente E o resto não é Onde há fragmentação Tem que haver conflito e miséria A essência mesma do conflito É a divisão e a contradição em nós mesmos Essa contradição não pode ser integrada Uma de nossas ideias mais peculiares É de que devemos nos integrar A nós mesmos Não sei o que isso realmente significa Quem é o que vai integrar As duas naturezas divididas E em oposição Não é parte dessa divisão O próprio integrador Entretanto Quando a gente vê a totalidade disso Quando a percebe Sem opção alguma Então não há divisão Existe alguma diferença Entre pensamento correto E ação correta Quando você usa a palavra correto Em relação com pensamento e ação Então essa ação correta É ação incorreta Não é assim? Quando usamos a palavra correta Já temos uma ideia do que é correto Quando você tem uma ideia do que é correto Isso é incorreto Porque o que considera correto Se apoia em seu prejuízo Em seu condicionamento Em seu temor Em sua cultura Em sua sociedade Em suas próprias características particulares Temores Sancione religiosas E etc Você tem a norma O padrão E esse mesmo padrão É em si incorreto e imoral A moralidade social É imoral Você está de acordo? Se estiver de acordo Então rechaçou a moralidade social Que é cobiça Inveja Ambição Culto As hierarquias E etc Mas quando diz Que está de acordo É porque o viveu? Quer você significar realmente Que a moralidade social É imoral Ou se trata unicamente De umas quantas palavras? Senhor O ser realmente moral Virtuoso É uma das coisas Mais extraordinárias Na vida E essa moralidade Não tem absolutamente Nada que ver Com a conduta social E ambiental Para ser realmente virtuoso Terá que ser livre E a gente não é livre Se seguir a moralidade social Da cobiça A inveja A competência O culto ao êxito Vocês sabem Todas essas coisas Que a sociedade Antepor como morais Em uma parada Um soldado Está muito quieto Com suas costas retas Sustentando o rifle Com precisão Exercitou-se Dia após dia Para ele Não existe liberdade alguma Está muito quieto Mas isso É quietude? É quietude De um menino Que está absorto Em um brinquedo Tire-lhe o brinquedo E o menino volta Para a sua própria Maneira de ser Compreenda isso De uma vez E para sempre Porque é muito singelo Pode a disciplina Criar a quietude? Pode que produza Embotamento Um estado De estancamento Mas produza Essa quietude Que sendo quietude É ao mesmo tempo Intensamente ativa Senhor O que quer você Que nós façamos Aqui nesse mundo? Muito simples Meu senhor Eu não quero nada Isso é o primeiro O segundo Viva Viva nesse mundo Esse mundo É tão maravilhosamente belo É nosso mundo Nossa terra Sobre a qual vivemos Mas não vivemos Somos mesquinhos Divididos Ansiosos Somos seres humanos Atemorizados E portanto Não vivemos Não conhecemos A verdadeira relação Somos seres Solitários E desesperados Não sabemos O que significa Esse sentido De viver em êxtase Na sorte Digo que podemos viver Dessa maneira Unicamente Quando sabemos Como estar livres De todas as tolices Que enchem nossa vida E estar livre delas Só é possível Quando nos damos conta De nossa relação Não só com os seres humanos Mas também com as ideias Com a natureza Com tudo Nessa relação Descobrimos o que somos Nosso medo Nossa ansiedade Desespero Solidão E nossa completa Ausência de amor A gente está repleto De teorias De palavras De conhecimentos Do que outras pessoas Hão dito Mas nada conhece Sobre si mesmo E portanto Não sabemos Como viver Senhor Como explica Você Os diferentes níveis De consciência Do cérebro humano O cérebro parece ser Uma coisa física E a mente Não parece ser Além disso A mente Parece ter Uma parte consciente E outra inconsciente Como podemos ver Com alguma claridade Essas diferentes ideias O que você quer saber É a diferença Entre cérebro E a mente Não é assim senhor Não é o cérebro em si Que é o resultado Do passado Consequência Da evolução De muitos milhares De anos Com todas as suas Lembranças Conhecimentos E experiência Não é esse cérebro Parte da nossa mente A mente Em que há um nível Consciente E outro Inconsciente Não é tudo isso Uma totalidade O físico Assim como Não físico O psicológico Não somos nós Que temos feito A divisão Entre consciente E inconsciente O cérebro E o não cérebro Não podemos olhar A coisa inteira Como uma totalidade Não fragmentada É o inconsciente Tão distinto Do consciente Ou é o inconsciente Uma parte Da totalidade Que nós dividimos Desde aí Surge a pergunta Como pode a mente Consciente Dar-se conta Da inconsciência Pode o positivo Que é o funcional O que trabalha Todo dia Observar O inconsciente Não sei Se tivemos tempo Para elucidar Essa questão Não estão vocês Cansados? Por favor Senhores Não convertam Isso em um Entretenimento Como poderiam Fazê-los Sentados Em uma Habitação Agradável E cálida Ouvindo a voz De alguém Estamos tratando Com coisas Muito sérias E se vocês Trabalharam Como alguém Deve fazê-lo Então tem que Estar cansados O cérebro Não pode Assimilar mais Sem fatigar-se E para afundar Nessa questão Do consciente E o inconsciente Necessitamos Uma mente aguda Clara Que possa Observar Duvido Duvido Que ao final De hora E meia Vocês Estejam Capazes De fazê-lo Estão Vocês Conforme Que Consideremos Essa questão Depois Iamos falar Essa noite Sobre o tema Do consciente E o inconsciente Da mente Superficial E as capas Mais profundas Do inconsciente Me pergunto Por que Dividimos A vida Em fragmentos A vida Dos negócios A vida Social A familiar A religiosa A esportiva Por que Existe Essa divisão Não só Em nós Mesmos Mas também Socialmente Nós E eles Você E eu Amor E ódio Morrer E viver Me parece Que devemos Aprofundar O bastante Nessa questão Para descobrir Se existe Um modo De vida No qual Não haja Divisão Alguma Entre o Viver E o Morrer Entre o Consciente E o Inconsciente A vida Social E a Dos negócios A vida Familiar E a Individual Essas Divisões Entre Nacionalidades Religiões Classes Sociais Toda Essa Separação Dentro Da gente Mesmo Onde Há tanta Contradição Por que Vivemos Desse Modo Isso Engendra Muita Desordem Conflito E guerras Produz Verdadeira Insegurança Tão Interna Como Externamente Há tanta Divisão Deus E o Diabo O Mal E o Bom O Que Deveria Ser E o Que É Considero Que Valeria A pena Que Dedicássemos Essa Noite A Tratar De Descobrir Se Existe Uma Maneira De Viver Não Teórica Ou Intelectual A Não Ser Real Na Qual Não Haja Divisão Alguma Na Qual A A Ação Não Esteja Fragmentada De Maneira Que A Vida Seja Um Fluir Constante E Onde Cada Ação Esteja Relacionada Com Todas As Demais Ações Para Descobrir Uma Maneira De Viver Na Qual Não Haja Fragmentação Temos Que Indagar Muito Profundamente Na Questão Da Morte E Do Amor Se Compreendermos Isso Pode Ser Que Alcancemos Um Modo De Vida Que Seja Um Movimento Contínuo Não Fragmentado Um Modo De Vida Altamente Inteligente Uma Mente Fragmentada Carece De Inteligência O Homem Que Leva Meia Duzia De Vidas O Qual É Aceito Como Sendo Muito Moral Evidentemente Revela Falta De Inteligência Me Parece Que A Ideia De Integração Juntar Vários Fragmentos Para Fazer Um Tudo Não É Uma Ideia Inteligente Porque Isso Implica Que Existe Um Integrador Um Que Está Integrando Juntando Todos Os Fragmentos Mas A Mesma Entidade Que Trata De Fazer Isso É Também Parte Do Fragmento O Que Precisamos É Uma Inteligência E Paixão De Tal Natureza Que Possa Produzir Uma Revolução Radical Em Nossa Vida De Maneira Que Não Haja Ação Contraditória A Não Ser Um Movimento Total E Contínuo Para Que O O Troco Em Nossa Vida Tem Que Haver Paixão Para Poder Fazer Algo Que Vale A Pena Deve Ter Essa Paixão Intensa A Qual Não É Prazer Para Compreender Essa Ação Que Não É Fragmentária Ou Contraditória Tem Que Existir Essa Paixão Os Conceitos Intelectuais E As Fórmulas Não Trocarão Nosso Modo De Vida Só O Fará A Real Compreensão Do Que É E Para Isso Deve Haver Intensidade E Paixão Para Averiguar Se Existe Uma Maneira De Viver Um Viver Cotidiano E Não Monástico Que Tem Essa Qualidade De Paixão E Inteligência Alguém Deve Compreender A Natureza Do Prazer Outro Dia Examinamos A Questão Do Prazer Como O Pensamento Sustenta A Experiência Que Nos Proporcionou Um Prazer Momentâneo E Como Pensando Neste Prazer O Prolonga E Também Consideramos Que Onde Há Prazer Tem Que Há Doer E Medo É Prazer O Amor Para A Maioria De Nós Os Valores Morais Se Apoem No Prazer Até A Abnegação E O Domínio De Si Mesmo Afim De Adaptar Se Devem Ao Impulso Do Prazer Não Importa O Grande Ou Nobre Que Este Seja É É Amor Uma Coisa De Prazer Essa Palavra Amor Está Tão Recarregada Todo Mundo A Usa Do Político Até O Marido E A Esposa E Me Parece Que Só O Amor No Sentido Mais Profundo Da Palavra É O Que Pode Criar Um Modo De Vida No Qual Não Haja Fragmentação Alguma O Medo Sempre Forma Parte Do Prazer E É Óbvio Que Onde Haja Alguma Classe De Medo Na Relação Tem Que Existir Fragmento E Divisão Este Inquirir Porque A Mente Humana Sempre Se Divide A Si Mesmo Em Oposição A Outras Trazendo Como Resultado Violência E O Que Se Espera Conseguir Mediante A Violência É Realmente Um Exponho Muito Profundo Os Seres Humanos Estão Comprometidos Com Uma Forma De Vida Que Conduz A Guerra Apesar De Que De Uma Vez Desejamos Paz E Liberdade Mas Se Trata De Paz Só Como Uma Ideia Como Uma Ideologia E Ao Mesmo Tempo Tudo Que Nos Fazemos Condiciona Agradecemos Por Se Conectar Conosco Nessa Experiência Enriquecedora Com Krishnamurti Para Aprofundar Seu Entendimento Confira Os Dois Vídeos Recomendados Na Tela Desafie-se A Explorar Mais Compartilhe Suas Perspectivas Nos Comentários E Não Se Esqueça De Se Inscrever Para Continuar Essa Jornada Conosco Desafie-se